E aí, já mandou o seu vídeo para você, Malhação? É bem simples. Você vai entrar no site, dar uma olhada nas regras, fazer um vídeo maneiro sobre o tema e pronto. Quem sabe você não é o próximo escolhido para fazer uma cena com a gente. Não perca essa chance, hein? Flávio, pelo amor de Deus! É, velho, pega o seu atleta lá para o seu quarto. Eu sei o que eu vou fazer. A do que manda sou eu. É por isso que eu quero ficar aqui. Torcendo e olhando por mim. Chute! Lobão, você realmente fez esse acerto comigo? Ah, é claro. Está duvidando? E a próxima semifinal do Morro será entre Ricardo Cobreloa e Paulo Pinguim! Você vai abandonar a gente? Fala, filhão. Posso saber que história é essa de você pegar um caminhão e abandonar a gente? Se não, mestre. Eu vou vencer o Morro, você vai ver. Talvez não. Qual é, mestre?